Olá pessoal, tudo certo? Me chamo Gabriel e eu vou falar hoje como funciona o fluxo de trabalho de uma agência de publicidade. É claro que existem várias agências e isso pode, tem coisas que podem variar de agência para agência, mas o que é comum em todas as agências é o seguinte, geralmente se tem um job a ser feito, né, que nasce de uma necessidade do cliente, então vamos supor que esse trabalho seja racionamento de água. Está com escassez de água e a empresa fornecedora de água resolveu comunicar isso à população, isso é só um exemplo, né. Então isso é passado para o atendimento, ele vai até a empresa, o atendimento colhe dados e passa o briefing, e o briefing chega, passa para a gente o briefing, chega até o pessoal da criação. O pessoal da criação é composto por um chefe de criação e um diretor de arte. Tem agências também que tem o planejamento, né, seria ideal ter uma pessoa de planejamento, mas eu vou simplificar um pouco a coisa aqui. Então o atendimento, ele chega até o chefe de criação, geralmente nesse momento quando a gente recebe esse briefing, no caso vamos supor, racionamento de água, a gente discute isso, né, toda a equipe da criação discute junto com o atendimento. E aí vem, começam a vir as ideias, como a gente vai comunicar isso, né, qual a maneira mais criativa da gente comunicar isso. Chegando a uma solução, né, é lógico que essa solução às vezes não vem de uma hora para outra, né, às vezes vem, isso depende, é o processo criativo, mas o briefing é o principal aí. Então o atendimento é esse fio condutor, né, chega até a gente da criação, o chefe de criação ele tem, ele delega, né, as funções dentro da criação e o diretor de arte, que no caso era a vaga que eu ocupava, é o responsável para fazer mesmo a coisa funcionar, botar a mão na massa, né, a questão do software, da ideia também. Então, discutindo o briefing e tendo uma ideia sobre esse problema, vamos dizer assim, né, a gente começa a criação. Então é aí que entram as ferramentas, né, os programas, né, é aí que eles entram na jogada. Então é aí que vai entrar o Photoshop, é aí que vai entrar o Illustrator, é aí que vai entrar o InDesign, essas são as ferramentas de criação. Então a gente começa a fazer layouts. O layout, sendo concluído, ele vai, né, passa naturalmente pelo chefe de criação, a gente mostra para ele, às vezes o chefe de criação também bota a mão na massa, também faz o layout, às vezes ele está envolvido em reuniões também, né, mas ele pode botar a mão na massa também. Feito o layout, a gente passa para o atendimento e o atendimento vai até o cliente. Geralmente vai atendimento, mas geralmente pode ir o chefe de criação também, ou até mesmo o diretor de arte. Isso vai depender muito da organização da equipe, né, mas é muito comum o atendimento ir. O atendimento vai, leva e defende a peça. Por isso que é bom o atendimento ter noções de design, né. Então por isso que muita gente que trabalha no atendimento resolve fazer cursos, assim, para poder saber, né, poder defender as cores que foram usadas, por exemplo, defender mais a parte artística mesmo, né. Então é muito importante o atendimento ter essa noção. Quanto mais recurso o atendimento tiver, quanto mais conhecimento de design o atendimento tiver, melhor é para ele defender a peça, porque geralmente é ele que vai levar até o cliente. Então feito isso, pode vir ajustes, é normal que venha ajustes. Só que aí tem duas coisas, ou é aprovado ou não é. Ajustes geralmente sempre tem. Mas sendo aprovado, vai voltar de qualquer forma, e aí é desmembrado as peças. Esse desmembramento das peças vai depender muito, né, de qual cliente a gente está atendendo. Vamos supor que vocês atendam um shopping center. Então o shopping, eles trabalham com muitas coisas. Por exemplo, tem um enxoval todo do shopping, né. Testeira das lojas, cartaz, obler, que são aquelas artes penduradas. Então se for desmembrar e contar, passa de 30 artes. Então geralmente quem faz isso é o arte finalista. Claro que o diretor de arte também pode desmembrar dependendo do que for, né. Se o arte finalista estiver muito ocupado. Mas oficialmente é o arte finalista que vai pegar a peça feita pelo diretor de arte e vai desmembrar para quantas peças for preciso. Então é muito comum uma peça ser desmembrada para várias outras, né. Uma peça geral, a gente chama isso de Key Visual, né, Visual Chave. Então esse Key Visual, ele é desmembrado geralmente para muitas outras coisas. Então é trabalho do arte finalista. Então geralmente o pessoal vai usar o InDesign para fazer isso. Claro que usa os três. Photoshop, né, para tratar as imagens. O Illustrator para lidar com gráficos. Só que geralmente o último programa é o InDesign. Porque ele tem um fluxo de trabalho mais rápido para esse tipo de desmembramento de peças, né. Então é isso. Feito isso, o arte finalista vai desmembrar o diretor de arte. E depois as peças vão ser finalizadas. Então vão para a rua, como a gente diz, né. Vai lá para o outdoor, para o front. E aí também é outro processo, né. O arte finalista assume esse processo de teste de cores. É comum a gráfica imprimir, testar cores. Pode acontecer das artes também virarem vídeo. Pode acontecer de virar vídeo que eles chamam de vídeo cartelado. São vídeos estáticos. Estáticos não, com movimento, mas sem um ator, né. Mais com elementos gráficos daquela peça que foi aprovada. No caso, como exemplo, o racionamento de água, né. Basicamente o fluxo é esse. Beleza, pessoal? Então, qualquer coisa, estamos aí, né. Qualquer comentário, deixa aí. Quem trabalha em agência também, comenta aí. E conta como é que é a rotina de vocês. Beleza? Até a próxima. Valeu!